Obrigado. Pronto. Então, pessoal, bom dia mais uma vez. Nós vamos seguir com o estudo dos crimes contra a administração pública praticados por funcionário público. Vimos na aula passada os artigos 316 e 317, os crimes de concursão e de corrupção passiva. Então, na aula de hoje, quero conversar com vocês sobre os crimes do artigo 318 e 319. E eu fiquei devendo, de propósito, os parágrafos do artigo 317, porque eu quero compará-los com o 319, que é o crime de prevaricação. Na próxima aula, na próxima terça-feira, nós vamos concluir o estudo dos crimes contra a administração praticados por funcionário. Nós vamos ver na próxima terça-feira, do 320 ao 326, que são crimes mais simples, menos complexos. Mas eu queria só regressar um pouquinho à aula de terça-feira, para poder fazer uma breve revisão sobre os dois conceitos principais. Nós vimos o crime de concursão, onde o funcionário público exige uma vantagem devida, utilizando-se da sua condição de funcionário público. E nós vimos o crime de corrupção passiva, onde o funcionário público vai solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem. Primeira coisa, a gente concluiu juntos aqui que havia uma diferença de intensidade. O crime de concursão, ele tem uma carga mais coercitiva, uma carga mais impositiva, porque ele fala lá em exigir. Então, há uma carga natural de maior coerção, de maior coação, que nós não temos no crime de corrupção passiva. Lá na corrupção passiva, eu estou solicitando, eu estou pedindo, eu estou recebendo ou eu estou aceitando uma promessa. Então, a ideia fundamental que diferencia uma coisa da outra, como a doutrina diz, é o grau, a intensidade. No crime de concursão, eu tenho um grau mais coercitivo, mais violento, de uma promessa de mau futuro, caso eu não venha a acratar aquela determinada exigência. Vimos uma característica interessante de ambos os crimes, que é a possibilidade de você os praticar, mesmo antes de assumir a função pública, aquele cargo público, ou seja, antes de ser formalmente ocupante daquela função pública, ou mesmo fora dela, mesmo fora daquela função, é possível que você assuma a prática daquele determinado crime. A gente percebeu aí que ele tem um colorido muito especial no que diz respeito ao momento da prática daquele determinado fato. Bom dia, Karin, seja bem-vinda, querido. E todos os demais aí que eu não tinha falado ainda. Hoje, eu quero recomeçar a nossa conversa a partir dos parágrafos do artigo 317. Então, nós falamos, repito, na aula passada, bastante sobre o caput do 317. Solicitaram receber para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função. Bom dia, Vitória, seja bem-vinda. Ainda que fora da função, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar a promessa de tal vantagem. Pronto, a gente já entendeu aqui o caput. Vamos para os parágrafos, sobretudo o parágrafo 2º, que é o que eu mais quero comparar com o artigo 319. Veja o que nos diz aqui o parágrafo 2º. Perdão, o parágrafo 1º. Aqui, Roberto, é o que eu costumo brincar, que esse parágrafo 1º é além da queda ou coice. Veja, no caput, quando a gente vai para o caput do artigo, a gente percebe que realmente o crime já se materializa, o crime já existe no momento em que o funcionário público receba a vantagem, no momento em que ele aceite a promessa da vantagem ou no momento em que ele solicite. Então, ao solicitar, ao receber ou ao aceitar a promessa, ele efetivamente já praticou e consumou o crime. Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Eu sou parado em uma blitz de trânsito. Sei que meu carro contém algum tipo de irregularidade, ou documental, ou material, alguma coisa assim. Estou com o licenciamento vencido, ou o pneu está careca, ou o farol está queimado, alguma coisa desse cenário. E aí eu ofereço 200 reais ao agente de trânsito e ele recebe esses 200 reais. O crime já existe, o crime já se consumou, já há crime, crime completo. Agora, se além disso, ele efetivamente deixa de multar, se ele deixar de apresentar, de aplicar a multa pela transgressão de trânsito que eu apresentei, aí eu estou no parágrafo primeiro. Então, o parágrafo primeiro é uma circunstância majorante para as hipóteses, para as situações, nas quais aquele agente público recebe a vantagem, solicita a vantagem, aceita a promessa de vantagem, mas efetivamente deixa de realizar aquele ato como um ato obrigatório. Então, imagina, por exemplo, vamos imaginar outro exemplo, Karen, eu tenho um restaurante, chega um fiscal, por exemplo, da vigilância sanitária, eu ofereço vantagem a ele para que ele volte só daqui a 10 dias e eu tenha tempo de organizar ali meu restaurante. E ele assim faz, ele também está no parágrafo primeiro. Por isso que eu brinco que o parágrafo primeiro seria essa história aí de além da queda ou coice, porque além de receber a vantagem, além de solicitar a vantagem, além de aceitar a promessa, eu de fato deixo de cumprir com a minha obrigação funcional. Eu deixo, eu recebo aquilo e, ademais, deixo de cumprir. Aí vocês podem me perguntar, Rafael, então você está me dizendo que, se você para no Blitz, você oferece uma vantagem para aquele agente de trânsito, ele recebe a vantagem, embolsa ali a tua grana e ele te multa, ele não vai praticar o crime? Vai. Mas na modalidade do Caput, lá do 317. E você vai fazer o quê? Vai chamar a polícia? Dizendo que ele recebeu o teu dinheiro e mesmo assim te multou? Então perceba que o que temos aí no parágrafo primeiro é só um aumento de pena para as situações nas quais, efetivamente, a gente terá essa diferenciação entre aquele que recebe a vantagem e aquele que recebe a vantagem e deixa de cumprir com o seu dever funcional. Eu queria, no entanto, destacar, ainda no 317, a gente vai fazer um estudo comparativo, da mesma forma que nós fizemos um estudo comparativo na última aula entre o Caput do 316 e o Caput do 317, eu quero ver um estudo comparativo agora entre o artigo 317. parágrafo segundo versus o artigo 319. Quero fazer uma comparação. Gabriel, seja bem-vindo, meu querido. Eu quero fazer uma comparação entre esses dois dispositivos. Veja o que nos diz aí o parágrafo segundo do 317. Eu ainda estou, Arthur, no âmbito da corrupção passiva. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou a influência de outrem. Qual é a primeira diferença entre o Caput do 317 e o parágrafo segundo do 317? A primeira diferença é que, no Caput do 317, o que move a conduta do funcionário, o que está levando aquele funcionário à prática daquele evento é uma vantagem indevida, que nós já estudamos, já conversamos sobre isso na nossa última aula, não necessariamente é uma vantagem financeira. Então, o que move efetivamente a conduta, a ação do funcionário no Caput do 317 é essa vantagem indevida. No parágrafo segundo, o motivo da conduta do funcionário, ou seja, por que ele vai praticar a conduta de forma retardada, por que ele não vai praticar aquela conduta que ele deveria fazer, porque faz parte do dever de ofício dele, o que o leva a contrariar seu dever de ofício? O que o leva a contrariar é um pedido ou uma influência de outrem. É isso que vai fazer com que ele tenha que efetivamente praticar o crime. Deixa eu explicar melhor. O funcionário público, ele tem o dever de agir. No momento em que eu sou funcionário público, a gente já vem falando aqui há três semanas do conceito de funcionário público, no momento em que eu sou funcionário público, eu efetivamente tenho o dever funcional. Eu não vou agir porque eu quero, eu não vou agir, Vitória, porque eu acho que é interessante, eu vou agir porque eu tenho que agir. Eu, no momento em que eu adiro a toda aquela carga de condutas do serviço público, eu estou obrigado a. Esse é o primeiro ponto. Aqui nós estamos tratando de situações onde o funcionário público deixa de agir como deveria. Então, tanto no caput quanto no parágrafo segundo, ele está deixando de realizar a conduta que ele, repito, literalmente deve fazer, deve agir. A diferença entre o caput do 317 e o parágrafo segundo, que nós estamos estudando agora, do mesmo 317, é o porquê dele deixar de agir. O que é que leva ele a não agir? Ou agir de forma lenta, retardada, ou simplesmente agir contra o que a lei determina? No caput, o que vai motivá-lo é o recebimento de uma determinada vantagem, ou pelo menos um oferecimento, de uma promessa dele. Já no parágrafo segundo, ele vai atender a um pedido ou ele vai atender a uma influência. O que ele quer dizer com influência? Influência é algo que ele vai ceder porque aquela pessoa tem algum tipo de influência política, influência econômica. Então, quando ele, por exemplo, deixa de agir para agradar o seu chefe, ou para agradar um político, ou para agradar alguém que tem algum tipo de influência na estrutura do Estado, ele está praticando o crime do artigo 317, parágrafo segundo. Fabiana, seja bem-vinda, querida. É bom lhe ver. Quando eu atendo um pedido, da mesma forma. E aqui é interessante que a gente fale um pouquinho sobre isso, porque, veja só, Raquel, nós temos uma cultura no Brasil muito ruim, muito nociva, muito ácida do tecido social como um todo, que é essa cultura patrimonialista de que eu sempre conheço alguém, de que eu sempre, efetivamente, tenho alguém. Então, eu me lembro de um acontecimento, tem uma amiga da minha mãe, que ela e o esposo e os filhos são muito permeados, Fabiana, com essa ideia de que eu conheço alguém, vou falar com alguém, alguém vai me ajudar. Isso é muito brasileiro. E nessa família, em particular, que tem amizade com minha mãe, isso é muito forte. E aí tem uma das filhas dela que não fala mais comigo. Evitou falar comigo, Fabiana, porque aconteceu o seguinte, há uns anos atrás, o filho dela era acadêmico de direito, não na NIFOR, em outra instituição, e fez o concurso, Roberto, para estagiário do Tribunal de Justiça. E como ela sabe que eu trabalho no Tribunal de Justiça, me mandou uma mensagem. Dizendo, Rafael, bom dia, a fulana, olha, meu filho fez o concurso para estagiário do Tribunal de Justiça, e ficou no 52º lugar. E eu gostaria de saber o que ele tem que fazer para ser chamado. Qual era o objetivo dela, Mirela, com aquela mensagem? Era, o Rafael trabalha no tribunal, o Rafael conhece as pessoas do tribunal, o Rafael vai ter uma chance de agilizar a entrada. A minha resposta talvez tenha frustrado, Juliana, que eu disse, ele deve esperar os 51 primeiros serem chamados, logo chegará a vez dele. E ponto. Ora, você faz uma seleção pública, você tira o 52º lugar, o que você faz? Você espera os outros que tiveram a cara na tua frente ser chamados. Não existe nada mais óbvio do que isso. Em chegando na vez dele, ele será chamado. Ah, mas eu não quero esperar. Então, meu amigo, estude mais da próxima vez e tire o primeiro lugar. Simples assim. Ela, até hoje, praticamente não fala mais comigo, o que não me causa nenhum tipo de problema. Ao contrário. Então, a gente percebe que a razão de ser desse parágrafo segundo é uma razão de ser muito necessária. Porque nós temos, sem dúvida, Carolina, mais grande, não é pequena, é dos grandes mesmo. A gente tem, efetivamente, essa cultura muito do jeitinho de que eu tenho que conseguir, que eu consigo fulano, de que eu consigo... E aí, por que isso é tão nocivo? Porque um dos pilares, não é, Gustavo, que a gente tem na Constituição Federal quando ela disciplina a administração pública é a impessoalidade. Veja, o parágrafo segundo do 317 é um exemplo muito interessante, Carolina, do que eu venho falando para vocês desde o começo do nosso estudo. Os crimes contra a administração não irão proteger apenas o patrimônio público. Eles protegem a administração pública como um todo, Fabiano. Então, veja, aqui a gente percebe bem no parágrafo segundo que ele não está falando em grana. O cara não está recebendo dinheiro, o cara não está recebendo vantagem. Ele está cedendo a uma influência, ele está cedendo, efetivamente, a um pedido. Exatamente, Roberto, moralidade, impessoalidade, a própria eficiência da administração que é um princípio constitucional, a gente vai ter efetivamente isso. Então, a gente quer com o parágrafo segundo exatamente fazer essa proteção da correção dessa conduta. Isso é muito importante, vejam só, eu que trabalho no serviço público, vocês que estão estagiando ou trabalham no serviço público e muitos vão trabalhar no futuro, é muito importante que a gente não tenha vergonha, porque não devemos ter, de dizer não. Eu tenho um cuidado muito grande, porque, por exemplo, tenho muitos colegas advogados, tenho muitos colegas, muitos ex-alunos advogados, então eu tenho muito cuidado, por exemplo, que me mandam mensagem, que me ligam, dizem, olha, Rafael, eu tenho um processo lá no teu gabinete onde você trabalha, disse, meu filho, vá, fale com o desmagador, meu chefe, resolva com ele, eu não trato disso. A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de, porque às vezes, ali numa relação de amizade, às vezes, para não ser antipático, para não suar antipático, né, Roberto, a gente às vezes tem muito receio, Karen, de suar, como se, poxa, o cara pediu lá um negócio para ele, ele nem atendeu, o problema é que você não pediu para mim, você pediu para o Estado, essa é a grande chave de compreensão, no momento que você está com um funcionário público, você não é mais você, você é o Estado, você não está pedindo para o José, para o João, para a Maria, você está pedindo para o Estado que ele representa, daí porque ele já não pode agir da forma que ele agiria nas relações privadas. Então, o parágrafo segundo é muito interessante, exatamente, não tenha, não tenha a menor dúvida, né, tem um, aconteceu comigo, Karen, a finalzinho de 2019, um colega, professor, me ligou, né, e disse, Rafael, que dia o desmagador, seu chefe, vocês estarão de plantão no tribunal, olha, essa conversa nem acaba aqui, eu não estarei de plantão e eu não vou desenvolver essa conversa, eu não sabia, Roberto, o que ele queria, o cara me liga para saber que dia eu estou de plantão, não sei o que, eu cortei de saída a conversa, inclusive, hoje eu já não falo mais com ele, até para evitar qualquer tipo de especulação, eu não sei o que ele falaria para o outro, não sei o que ele diria para o outro, então, nesse caso, Roberto, que ele espere chegar ao ver dele, né, que vai chegar, se Deus quiser, uma hora chega, vamos ter fé, né, então, a gente vai perceber, efetivamente, que o objetivo do parágrafo segundo é fazer essa proteção como muito bem vocês imaginaram da moralidade, da eficiência, da impessoalidade. Agora, qual é um ponto essencial, Fabiana, que eu quero que vocês tenham em mente no parágrafo segundo? Na verdade, dois pontos em destaque. Primeiro, não envolve qualquer tipo de vantagem, eu não tenho nenhuma promessa de vantagem, nem tenho nenhuma aceitação de vantagem, e dois, eu tenho que ter aqui, cara, em duas pessoas, eu tenho o que pede e o que aceita esse pedido e deixa de agir como deveria. Na semana que vem, nós vamos conhecer o que acontece com esse que pede, na verdade, na semana que vem, não, daqui a três aulas, a gente vai entender, quando nós formos estudar lá o artigo 313, o que é que acontece com esse que efetivamente vai pedir. Mas, por ora, vamos entender o seguinte, no crime de corrupção passiva, nesta modalidade do parágrafo segundo, eu tenho dois agentes, o que influenciou ou o que pediu e efetivamente aquele que aceitou esse pedido, acatou esse pedido, recebeu o impacto da influência e cedeu. Diga, Roberto. Professor, esse parágrafo segundo, ele é uma qualificadora do CAPT? Não, ele é uma modalidade autônoma. Veja que a pena é de três meses a um ano, inclusive uma pena que eu considero muito baixa. Você tem no CAPT uma pena de dois a doze e você tem no parágrafo primeiro, essa pergunta é sensacional para a gente poder entender essa dinâmica. Ele faz aqui é criar uma modalidade nova de crime, uma variante do crime de corrupção. é o mesmo crime de corrupção, mas uma variante. Na verdade, o que nós temos aqui é longe de ser uma qualificadora, é uma minorante, porque veja que a pena aqui é uma pena menor. Na verdade, eu tenho aqui uma privilegiadora, minorante não, uma privilegiadora. É o contrário da qualificadora, que eu estou saindo de uma pena de dois a doze para uma pena de três meses a um ano, repito, que eu considero uma pena muito baixa. Qual foi a lógica que, Roberto? O legislador pensou, como não envolve vantagem, aspas, e muitas e muitas aspas com o que eu vou dizer agora, ele está só atendendo a um pedido que eu diminuo a pena. Eu não compro essa retórica, me parece muito baixa essa pena, porque, de qualquer maneira, veja, o dano à administração você causou. Você deixou de agir como você deveria, você retardou a sua ação de ofício, o efeito para a administração é o mesmo do caput. Eu acho inadequado e isso também demonstra um pouco a cultura, né, Juliana, que a gente tem de permissão mesmo, de acatamento de pedido, de pessoalidade, porque, veja, o que justifica você sair de uma pena máxima de doze para uma pena de um máxima se o dano à administração praticamente é o mesmo, porque eu estou deixando de agir, eu estou agindo de forma contrária à lei, estou deixando de cumprir com aquele meu dever de ofício. Então, a gente tem aqui um dano bem configurado, bem caracterizado. Mas o que eu tenho aqui realmente é a circunstância que nós podemos rotular, Roberto, como privilegiadora. Eu estou diminuindo os limites mínimos e máximos da pena. Porque lembra que o que é que faz a qualificadora? Ela aumenta os limites máximos da pena, né? Você viu lá no homicídio privilegiado, o homicídio simples é a pena de seis a vinte, o homicídio privilegiado de doze a trinta. E o que é que faz a privilegiadora? Ela reduz os limites mínimos e máximos que é o que nós estamos fazendo aqui. Diga, Roberto. Esse parágrafo segundo, ele não tem ligação com o caput, então? Assim, não tem o solicitar... Não, não. Ele é uma modalidade autônoma que a gente pode chamar de corrupção passiva privilegiada. Tá. Poderia ficar melhor num artigo separado para ele, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ele quis aproveitar aqui porque, de qualquer maneira, é como se ele estivesse dizendo, olha, é uma conduta em que o funcionário também está deixando de cumprir com o seu dever de ofício, que é a raiz do crime de corrupção, mas sem receber uma vantagem, sem atender um pedido. Porque qual é o eixo condutor da definição do crime de corrupção passiva? Eu estou deixando de cumprir com o meu dever funcional, enquanto funcionário público, que é agir com impessoalidade, com correção, com retidão. Então, nesse ponto, existe um diálogo entre o caput e o parágrafo segundo. Existe um ponto aí comum entre as duas figuras. Mas eu posso sim entender que o parágrafo segundo ele tem uma vida aspas própria no momento em que ele descola da ideia do recebimento de uma vantagem e vai para um acatamento de pedido. Tá bom, Roberto? Ou seja, poderia estar num parágrafo, num artigo autônomo, a exemplo do que nós conversamos na última aula sobre o crime de excesso e de exação? Poderia. Mas a gente também pode visualizar aqui um fio condutor, um fio conector entre o caput e o parágrafo segundo, que é a infringência desse dever de ofício. A diferença é que lá eu tenho uma motivação, digamos, mais objetiva, que é o recebimento da vantagem ou a promessa de e aqui eu tenho uma motivação aspas mais subjetiva, que é o acatamento de um pedido. Consegui responder, Roberto? Ok, ok, professor. Obrigado. Gustavo, por favor, pergunte, querido. Professor, funcionário público tanto pode aceitar a proposta de compreensão quanto pode pedir o caso? Isso. No caput, sim. No caput, sim. Apenas os dois casos, seria a mesma? A mesma, a mesma. Excelente a tua pergunta, para que a gente entenda que lá no caput, quando ele fala solicitar ou receber ou aceitar a promessa, ele está trazendo aqui três verbos, três condutas que são equivalentes na sua gravidade. E basta uma delas para que o crime se configure. Ou seja, é como se ele dissesse, olha, tanto faz se a iniciativa parte dele, ele solicitando, se a iniciativa parte do particular que entrega e eu recebo, ou se eu apenas aceito a promessa. As três figuras, elas se equivalem, as três figuras são entre si equivalentes. Ou seja, se eu solicitei, se eu recebi ou se eu aceitei a promessa, repito, a gente vai ter nesse cenário uma equivalência, que a gente chama de tipo penal plúrimo, que basta uma das figuras para que o crime se realize. Voltando um pouquinho, Gustavo, algo que a gente conversou algumas semanas atrás, é fruto daquele exercício que o legislador faz de imaginação, de uma espécie de exercício de criatividade, depois que ele escolhe qual é o valor que ele vai proteger, ele faz um exercício de criatividade para imaginar todas as condutas que podem ser representativas de ações que ofendem aquele determinado valor. Mas, a princípio, eles vão se equivaler sem nenhum problema. E o mesmo vale também para aquele que não é servidor público, não é, professor? Mas, aí, no caso dele não ser servidor público, você diz em que sentido, Gustavo? de aceitar propostas de corrupção ou de querer dar, tipo, esse dinheiro para... É, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, lá no artigo 333, o 333, o outro lado da moeda, né, a gente está vendo aqui o crime de corrupção passiva, que é o crime praticado pelo funcionário. Um pouquinho mais à frente, daqui a três aulas, nós vamos estudar o crime de corrupção ativa, do 333, e nós vamos fazer essa conexão. Então, a princípio, a gente vai ver que sim, eu posso ter, por exemplo, o particular oferecendo uma vantagem, está lá no 333, e o funcionário não acatando a vantagem. Então, o particular vai praticar o crime e o funcionário não. A gente vai fazer, repito, essa conexão um pouquinho mais na frente. Obrigado, mas, a princípio, são crimes, eu que agradeço a pergunta, Gustavo, são crimes diferentes, realmente, são crimes que têm, claro, uma proximidade, mas fica cada um no seu quadrado, né? A Carolina pergunta o seguinte, se o servidor aceita, mas imediatamente avisa a autoridade policial para que possa ser o feito flagrante, finge aceitar com o filho de provar a corrupção. Aqui, na verdade, a tua pergunta é muito sutil, Carolina, porque, veja só, se eu estou claramente, aspas, né, eu não tenho ânimos de aceitar, eu quero apenas consolidar a prática do crime do particular, aí sim, somente o particular vai aceitar, ou vai praticar o crime. Então, o que você está me dizendo é o seguinte, eu, como funcionário público, não irei aceitar, eu estou apenas fingindo para que, ao entregar a minha, aquele dinheiro, aquela vantagem, ou o que quer que seja, fique muito bem consolidado e consumado o crime. perfeito. Agora, lá no processo penal, a gente vai conversar bastante sobre provas, para a gente ver exatamente, porque a chave aqui é o ânimo, é a vontade, é a intenção do funcionário público. O que eu quero dizer, Carol, imagina o seguinte, eu, como funcionário, quero receber, recebo, mas aí, como eu sou surpreendido por alguém, eu digo, não, eu estava aqui recebendo só para... Não, não é isso, porque no momento em que eu recebi, querendo receber, o crime já se consumou, o crime já está consumado para mim, o crime de corrupção passiva. Agora, claro, se a prova for uma prova segura, que me dê a certeza de que eu estava apenas avançando um pouquinho naquilo ali, para deixar muito claro qual era a intenção do particular em que ele, de fato, estava me oferecendo aquela vantagem, daí o crime é apenas e tão somente do particular. Repito, a gente vai voltar muito a conversar isso um pouquinho mais à frente quando a gente for estudar o crime do 333. Consegui explicar, Carol? Beleza? Então, só para a gente resgatar aqui um raciocínio e emendarmos com um estudo comparado que eu quero fazer agora do 319. No parágrafo 2º do 317, o que é que nós estamos vendo? Eu, eu, estou cedendo ao pedido de alguém ou cedendo à influência de alguém e em nome disso estou retardando um ato que eu deveria realizar, estou não realizando o ato que eu deveria realizar ou estou contra a lei. Então, qual é a essência retardando um ato que eu deveria realizar, estou não realizando o ato que eu deveria realizar ou estou realizando contra a lei? Então, qual é a chave essencial para a compreensão do parágrafo 2º? João, aqui nós temos duas pessoas. Então, a Adélia me pede algo e eu deixo de agir como eu deveria como um funcionário público atendendo ao pedido dela. Então, veja, eu tenho aqui dois sujeitos. Portanto, eu posso dizer que a figura típica do parágrafo 2º do 317 é uma figura bilateral. Aqui eu tenho uma bilateralidade. É diferente do que nós vamos encontrar agora no artigo 319, o crime de prevaricação. No crime de prevaricação do 319, veja o que ele nos diz. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei. Até aqui, está igualzinho ao parágrafo 2º. Onde é que está a diferença? Depois da vírgula, vírgula, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, percebam o seguinte, tanto no parágrafo 2º do 317, crime de corrupção passiva, quanto no 319, crime de prevaricação, eu estou, enquanto funcionário público, deixando de agir como eu deveria, agindo contra disposição expressa da lei ou atrasando, retardando a minha ação. Tanto no parágrafo 2º do 317, quanto no 319, tanto de um lado quanto do outro. A diferença, a diferença que nós vamos ter aqui é a motivação. no parágrafo 2º do 317, Fabiana, eu tenho duas pessoas, a que pede e a que aceita o pedido. No 319, eu tenho uma ação, uma conduta, exclusivamente, Luísa, unilateral do funcionário público. Aqui não tem ninguém me pedindo nada, aqui não tem ninguém me influenciando. Aqui, por um sentimento pessoal, por um interesse pessoal, unilateral, eu comigo mesmo, eu estou deixando de agir como eu deveria. É essa a diferença entre o caput do 319 e o parágrafo 2º do 317. Então, deixa eu trabalhar aqui com dois exemplos para que fique bem entendido isso. Eu vou voltar para aquela história do restaurante. Imagina que eu sou, Andresa, fiscal da vigilância sanitária. na minha escala lá de fiscalizações, caiu a fiscalização do restaurante X, o restaurante A Mosca Elegante. Eu vou lá no A Mosca Elegante. Pelo nome, a gente já sabe o naipe do restaurante. Quando eu chego no restaurante, ele tem alguns problemas, o menor rato encontrado no restaurante tem 3,5 kg, Vitor, um pouquinho complexo. chego lá e vejo que o dono do restaurante é meu amigo, meu conhecido, meu chapa, meu brother. E aí o cara diz, Rafael, você sabe que aqui a gente tem um probleminha de limpeza, uma coisa assim meio complexa. Cara, quebra meu galho aí. Se você fizer a fiscalização hoje, não tem como você não interditar aqui meu restaurante. Volta daqui a duas semanas, bicho, quebra o galho aí, na camarada. e aí eu olho para... Ah, tá, beleza. Eu vou fiscalizar outro, um dia eu volto. Veja, eu retardei a minha ação, que eu deveria ter feito hoje, vou fazer só depois. Por quê? Porque eu atendi a um pedido de alguém. Eu estou no caput do artigo 300 e... Desculpa, estou no parágrafo segundo do artigo 317. Agora imagina, Fabi, no mesmo cenário. Eu sou fiscal da vigilância do mesmo jeito, recebi ali a escala de fiscalização que eu devo fazer. Quando eu fui ver o nome dos restaurantes, Thais, eu vi que estava ali na minha rota e na minha obrigação de fiscalizar o restaurante daquele meu amigo. Que eu sei que é um pouco, que não adianta eu ir lá. E aí eu deixo de ir, porque sei que ele é meu amigo e eu vou quebrar o galho dele. Veja, ele não me pediu, ele sequer sabe muitas vezes, Roberto, que eu ia fazer aquilo, mas por um sentimento pessoal, qual é o sentimento? A amizade, eu deixo de agir como um funcionário fosse. Aqui, de novo, na prevaricação, a gente vai perceber que eu tenho aqui mais uma vez a administração pública obviamente sendo protegida, mas em que aspectos? Na impessoalidade, na moralidade, na eficiência, mas sobretudo a impessoalidade. O que ele está dizendo aqui no 319 Caput é, olha, você não deve agir ou não agir por força de um sentimento pessoal. Você não é você, você é o Estado, você é a administração. Tampouco importa se você tem um sentimento em relação àquilo. E esse sentimento aqui, assim como o interesse, pode ser um sentimento positivo ou negativo. eu nem posso agir por inimizade querendo prejudicar alguém e nem posso agir ou deixar de agir por amizade favorecendo alguém em nome disso. Nenhuma coisa, nem outra. Eu tenho que agir da forma mais isenta, mais precisa possível. E eu queria destacar, percebam aí, a pena do 319. A pena é a mesma do parágrafo segundo. É como se o legislador aqui definisse que a gravidade das duas condutas se equivalem. é como se ele dissesse, olha, o parágrafo segundo do 317 e o caput do 319 eles são equivalentes em relação à conduta. A diferença, eu já te ouço, Juliana, a diferença é a interação. Porque no crime do 317 parágrafo segundo, lá na corrupção passiva, eu tenho a bilateralidade. Um pede, o outro obedece. aqui na prevaricação no caput do 319 eu tenho a unilateralidade, ou seja, eu estou agindo por uma amizade, eu estou agindo por uma inimizade, eu estou agindo por um interesse qualquer, mas eu decido isso comigo mesmo, eu não tenho uma interação com outra pessoa. Pois não, Juliana, pode perguntar, querido. Professor, então, só para ver se eu entendi no caso concreto, se eu fosse, no caso, a gente que fosse fiscalizar o restaurante, e o meu amigo que era dono do restaurante pedisse para mim, para eu ir depois, fiscalizar depois, porque, enfim, tinha alguma irregularidade, aí seria o 317 artigo, o parágrafo segundo, não é isso? Perfeito. E se eu, de bom grato, tivesse dito, não, eu volto daqui duas semanas, aí seria o 319. Não, não é que eu teria dito de bom grato, ele nem te pediu, você que, por amizade, sabendo que era dele, nem foi lá, por exemplo. Então, a diferença aqui, que, repito, a tua pergunta é muito interessante, porque, veja, a gravidade é a mesma, a diferença é o que que me levou a não agir como eu deveria. De um lado, alguém expressamente me pediu, e do outro, ninguém me pediu, mas eu, tendo um sentimento ali em relação àquilo ali, deixei de agir. Eu entendo quando você coloca o de bom grado, de bom grado no sentido de que ninguém me pediu, eu, por espontânea ação, por vontade minha, sem que ninguém tenha me solicitado, deixei de agir. Nesse sentido, sim, aí seria a prevaricação. Exatamente, professor, nesse sentido. Perfeito, perfeito. Aí sim, tem o raciocínio, agora que eu entendi, peço desculpas que eu não tinha pego essa ideia, mas é exatamente isso. Não tenha dúvida que a diferença é isso aí mesmo. Ou seja, e aí a tua pergunta legal, Juliana, para a gente perceber é o seguinte, na prática, o efeito para a administração pública é o mesmo. Na prática, a gente vai ter o mesmo tipo de efeito, ou seja, eu deixei de realizar uma conduta que eu deveria e por dever de ofício. A gente não tem aí grandes diferenças de um resultado prático, efetivo, mas a diferença é o que me leva a fazer isso. E eu, insisto, entendo aí uma crítica pessoal que é uma pena muito pequena, é uma pena muito desproporcional se você a compara com o caput do 317, ou seja, você justificar uma diferença tão grande, em que eu saio de um máximo de pena de 12 anos de reclusão, onde, por exemplo, já me autorizaria muitas vezes até a aplicação do regime fechado para uma pena de um ano máximo, que é uma pena que vai fazer com que eu processe esse evento no juizado especial, com uma série de benefícios processuais, possibilidade de uma série de acordos e etc., a gente vai perceber uma desproporção muito significativa, no meu olhar, inclusive, desarrasoado, que eu acho que o que explica um pouquinho isso não justifica, mas explica essa permissividade muito nociva da sociedade brasileira. eu costumo dizer exatamente, Juliana, o prejuízo ao Estado é o mesmo, porque, veja só, de qualquer maneira o Estado está deixando de agir como deveria, o Estado foi, aspas, contaminado por essa dimensão pessoal, então, veja que os reflexos ao Estado são muito claros, são muito nocivos em relação a isso, não há muita diferença em relação a isso. E, agora, o que, repito, explica um pouco isso, no meu olhar é essa cultura da permissibilidade, a sociedade brasileira era muito permissiva em muitos aspectos, e isso é negativo em muitos aspectos, é como vocês colocaram a questão do jeitinho, a ideia do jeitinho brasileiro, a gente não imagina o poder corrosivo que isso tem para as instituições e para a sociedade em geral. Eu, assim como vocês, estou muito longe de ser perfeito, mas eu tento, por exemplo, ter, se não uma correção grande, pelo menos, uma coerência, por exemplo, eu não compro nada que seja falsificado, um software falsificado, porque, como eu dou aula de crimes contra propriedade material, me parece uma incoerência efetivamente eu ter isso. Então, a gente vai perceber que essa permissibilidade ela é muito nociva e a gente tem que ter uma postura muito incisiva, nós somos formadores de opinião, nós fazemos parte de uma parcela da população que estuda direito, que conhece o que é e o que não é, o que pode e o que não pode ser feito. A gente tem uma parcela de responsabilidade até maior do que o resto da sociedade. Eu costumo usar muito o exemplo, Fabiana, meu pai conta uma história que eu acho que é muito ilustrativa do que eu estou querendo dizer para vocês, no que diz respeito à nossa responsabilidade adicional. meu pai conta de uma década de 70 cair um avião aqui, Roberto, e a notícia, a manchete no povo era cai avião, morre um homem, uma mulher e um cabo da aeronáutica. O miserável do cabo da aeronáutica nem era homem nem era mulher, era um cabo da aeronáutica. Mas por quê? Porque havia um peso maior no fato dele ser cabo da aeronáutica. Nós, como operadores do direito, nós que conhecemos isso, temos o dever de ser ainda mais retos. Ou seja, a pessoa te pede uma coisa e diz olha, não posso, infelizmente isso não é certo, porque não está pedindo para você, ela está pedindo para o estado que você naquele momento representa. A gente tem que ter efetivamente uma postura muito dura em relação a isso. O caminho é o caminho da retidão, o caminho é o caminho da correção. Veja o cenário que nós estamos vivendo dramático do ponto de vista sanitário. Ontem mesmo o governador tomou medidas mais duras porque nós estamos vivendo um momento muito difícil da pandemia de novo. E logo que chegaram as vacinas agora em janeiro, um dos temas mais falados durante o mês de janeiro foram o povo que quebrou, que furou a fila para ser vacinado. Quer dizer, haviam regras muito bem estabelecidas de quem tinha prioridade. Daí você teve um político acho que em Goiás ou em Minas Gerais que vacinou a esposa e disse que vacinou porque ela era a mulher da vida dele. Beleza, ótimo ser a mulher da vida dele. Mas ali ele não era o fulano, ele era o Estado. Ele não pode agir de forma pessoal. Arthur, essas medidas elas são medidas de restrição de circulação adotadas não só no Ceará, a Bahia também já adotou e outros estados e efetivamente ela vai ao encontro do que o Supremo já tinha decidido no ano passado que era permitir dentro desse cenário a atuação do poder público para restringir. Teoricamente você praticaria crime sim, Arthur. Por quê? mas vamos estudar um pouquinho mais à frente a matéria do nosso semestre ainda o artigo 268. O artigo 268 vai caracterizar as condutas de você não acatar não cumprir ordens do poder público que envolvam restrições em crises graves de saúde pública. então se você deixa de cumprir aquelas regras sai num horário que você não pode abre o teu estabelecimento sem poder naquele momento você pode sim caracterizar o crime do artigo 268. No caso do político que deu a vacina para a esposa hoje essa conduta foi tipificada depois desses eventos a gente vai estudar isso mais à frente hoje já existe um conduto típico para isso mas naquele momento ele poderia responder por prevaricação porque por um sentimento pessoal ele deixou de agir como ele deveria seria um exemplo por exemplo de prevaricação apesar que a gente vai ver um pouquinho mais à frente essa conduta foi recentemente tipificada quase que insignificante agora a solução Juliana seria a aplicação de sanções administrativas também ele pode por exemplo ter que pagar uma multa ter que pagar uma sanção de natureza pecuniária para isso queridos sobre o 317 e o 319 está ok posso avançar nós vamos falar agora sobre o 318 mas eu queria fazer uma explicação preliminar sobre o 318 quando vocês estudaram penal 1 lá atrás vocês estudaram o exatamente carinho exatamente ele era um homem muito decente eu usei muito algumas obras dele na minha tese de doutorado ele tem um livro que é a pesquisa de doutorado dele sobre a guerra nas sociedades indígenas brasileiras sobretudo na nação Tupinambá que é uma obra sensacional eu tenho muito respeito por ele é um cara muito sério muito decente era uma referência realmente de honestidade queridos vocês viram lá atrás no em penal 1 o concurso de agentes o que que eu tenho ali no concurso de agentes Gabriel eu tenho dois ou mais agentes ou seja duas ou mais pessoas que possuem uma ligação subjetiva eles possuem uma conexão subjetiva e resolvem por força dessa conexão subjetiva praticar crimes em conjunto então o que que caracteriza Roberto o concurso de agentes é essa ligação subjetiva a vontade dos indivíduos de querer praticar o fato em conjunto é isso que caracteriza o concurso de agentes eu tenho a obrigação de praticar eu tenho a vontade a intenção na verdade de praticar crimes juntos isso gera uma conexão isso gera uma ligação e todos aqueles agentes responderão por aquele crime então imagina que três pessoas quatro pessoas resolvem roubar uma lotérica todos eles responderão por aquele roubo na medida da sua participação a regra então o que caracteriza o concurso de agentes o que caracteriza o concurso de pessoas esta ligação subjetiva em outras palavras a vontade de praticar o crime em conjunto é isso que caracterizará o concurso perfeito a regra a regra é que todos esses agentes Juliana responderão pelo mesmo tipo penal então no momento em que eu adiro minhas condutas de outras pessoas com o objetivo de praticar aquele crime a regra é que nós todos responderemos pelo mesmo tipo penal então imagina que eu Fabiana Juliana e Roberto resolvemos roubar um banco quatro meliantes independente do que cada um de nós fizer a Juliana vai estar só na esquina vendo se a polícia chega Fabiana vai estar dirigindo o carro para nos dar fuga e quem entra realmente no banco sou eu e Roberto como nós estamos agindo em conjunto todos nós em regra responderemos pelo mesmo tipo penal todos respondemos pelo roubo há situações no entanto em caráter excepcional onde eu reconheço a existência do concurso existe o concurso há o concurso porém porém eu vou responder por crimes diferentes existe a ligação eu reconheço o concurso mas eu vou aplicar crimes diferentes para aquelas pessoas vocês aprenderam um exemplo disso no semestre passado em penal 2 vocês viram o crime do artigo 124 praticar aborto em si mesma ou permitir que outro o provoque e vocês viram o crime do artigo 126 autorizar permitir ou melhor realizar aborto mediante a permissão da gestante então quando a gestante autoriza que uma terceira pessoa nela pratique aquele aborto ela responde pelo 124 e ele esse terceiro responde pelo 126 veja que há um concurso há uma ligação mas cada um vai responder por tipos penais diferentes então uma regra é que todos os agentes daquele concurso respondem pelo mesmo tipo penal a exceção é que eles vão responder por tipos penais diferentes tudo bem? por que que eu fiz essa breve explicação? porque o crime que nós vamos estudar agora a exemplo do que a gente acabou de estudar no 317 é um bom exemplo disso eu falei pra vocês vai ter uma colocação que eu fiz uma pergunta do Gustavo que a gente está estudando aqui o 317 o crime praticado pelo funcionário no futuro nós vamos estudar o 333 que é o crime de corrupção ativa nós vamos ver que há muitas vezes uma ligação a um concurso mas cada um responde como na medida da sua culpa em crimes independentes um responde por corrupção ativa o outro responde por corrupção passiva a mesma coisa vai acontecer Caroline aqui no 318 facilitação do contrabando ou descaminho facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho daqui a algumas aulas nós vamos estudar juntos os artigos 334 e 334a lá nós temos os crimes de contrabando e de descaminho a gente vai estudar juntos lá o crime de contrabando e de descaminho nós temos essas figuras lá aqui nós vamos perceber exatamente um exemplo dessa sessão o que é que nós temos esse agente funcionário público em concurso com um particular praticou um fato mas aqui cada um responderá por um crime diferente o funcionário que está facilitando tranquilo tranquilo Fátima fique tranquila o funcionário que está facilitando o contrabando ou descaminho responde pelo 318 fique tranquila vai em paz com a sua consulta boa sorte lá o funcionário responde pelo 318 e o particular que pratica um crime de contrabando ou descaminho vai responder repito lá pelo 334 lá pelo 334a eu não vou me preocupar agora Gustavo de explicar para vocês o que é contrabando e o que é descaminho em todos os seus detalhes eu quero só passar uma ideia geral uma ideia bastante geral contrabando é quando eu importo ou exporto do Brasil um produto que não pode entrar e não pode sair isso é contrabando então contrabando é quando eu trago por exemplo para o Brasil um produto cuja importação é proibida no descaminho no descaminho eu estou importando ou exportando Fabiana algo que eu posso importar ou exportar eu apenas não estou pagando o tributo respectivo então veja no contrabando não envolve negócio de tributo envolve trazer algo por exemplo para o Brasil que não pode entrar já no crime de descaminho eu até posso importar ou eu posso exportar aquele determinado produto mas eu teria que pagar uma tributação específica e eu não faço é essa diferença entre os crimes de contrabando e de descaminho repito um pouquinho mais a frente quando a gente chegar nesses artigos nós vamos ver outras diferenças outros detalhes outras especificidades mas por enquanto eu queria que ficasse só essa ideia geral contra a banda eu trago o que eu não posso trazer descaminho eu até posso trazer mas eu não devo mas eu tenho que pagar uma tributação que efetivamente eu não paguei o crime que nós estamos estudando aqui é no entanto um crime funcional portanto um crime próprio do funcionário público em que ele vai dentro desse desse cenário efetivamente ser responsável por uma prática de facilitar de alguma maneira de criar aí condições para esse determinado tipo de evento de situação então eu estou criando condições eu estou criando um elemento de facilidade para isso ou seja imagina que eu sou fiscal por exemplo sou auditor fiscal da Receita Federal e eu de alguma maneira tenho ali dentro desse cenário desse contexto a minha função Roberto é fazer a fiscalização na aduana ali na alfândega no aeroporto internacional e aí alguém chega para mim e diz Rafael se você me deixar passar aqui eu vou chegar com a mala cheia de iPhones se você me deixar passar sem pagar tributo eu lhe dou dois iPhones e aí Fabiano eu aceito então na hora que o cara desembarca ali eu chamo o cara olha ali não está tudo ok pode passar eu estou facilitando o crime de descaminho dele ele pode trazer quanto quiser mas ele vai ter que pagar a tributação correspondente para isso então veja há uma conexão há uma ligação subjetiva entre esses sujeitos mas efetivamente o que a gente vai perceber é a prática disso Luísa tua pergunta é sensacional é realmente muito boa porque quando a gente for estudar o crime de contrabando vai ser uma das primeiras coisas que a gente vai trabalhar olha a pergunta da Luísa como é interessante ela diz o seguinte Rafael eu posso definir o crime de tráfico de drogas como contrabando porque afinal de contas você nos explicou que o crime de contrabando é eu importar algo que eu não posso importar eu poderia definir isso não porque a gente vai entender Ana Luísa que o crime de contrabando ele é um crime que nós vamos definir como de natureza subsidiária o que é isso? eu aplico o crime de contrabando desde que eu não tenha uma tipificação mais específica uma tipificação mais bem calibrada uma tipificação melhor deixa eu te dar exemplo eu importar drogas claro que é proibido importar armas muitas vezes é proibido material silvestre etc só que para todas essas figuras eu tenho o crime de tráfico de torpecentes tráfico de armas tráfico de material biológico ou de mais silvestres e aí nesse caso eu vou aplicar essas tipificações que são mais específicas então eu uso o contrabando sempre quando eu tenho uma norma qualquer administrativa sanitária ambiental que proíbe aquela importação aquela exportação mas ele não se encaixa em um desses outros tipos penais mais específicos porque a gente chama isso de crime subsidiário consegui explicar Ana Luísa? beleza? então assim a gente não pode dizer que é um contrabando porque tem um tipo que se encaixa perfeitamente eu uso o contrabando de forma subsidiária ou seja de forma secundária se eu não encontrar uma tipificação melhor tá bom? Carolin pode falar só ver se eu entendi professor porque por exemplo pode existir um medicamento que não se enquadra na classificação de entorpecente mas que por algum motivo não seja permitido no Brasil então isso seria contrabando e não tráfico de drogas no caso do medicamento Carolin a gente vai estudar ainda esse semestre que existe um tipo penal específico que é o artigo 273 do código penal e aí eu respondo ele agora tua pergunta legal porque pega o gancho da Ana Luísa eu teria também um tipo penal específico mas vamos falar de um produto cosmético por exemplo alguma coisa assim seria o caso do contrabando Ah, entendi obrigado Deu? Bom, não, Roberto Professor não sei se é um aumento agora mas se o senhor pudesse falar um pouco sobre a relação entre o concurso de pessoas de agentes e o artigo 30 lá do do código penal do das das circunstâncias de caráter subjetivo que Pronto Perfeito claro que a gente pode falar veja o que diz o artigo 30 ele diz o seguinte que as circunstâncias de caráter pessoal ou seja aquela circunstância que é só minha ela não vai se comunicar com todos aqueles que estão comigo praticando o crime então imagina que o A e o B resolvem matar Roberto o pai do A então há uma ligação há uma conexão entre os dois há um concurso né entre os dois o A e o B querem juntos praticar o crime mas essa condição pessoal a vítima ser o pai do A somente o A responde por ela porque está na regra as condições de caráter pessoal não se comunicam mas ele tem uma vírgula salvo se elementares do tipo penal ou seja salvo se aquela condição estiver descrita no crime com um elemento chave que o compõe e aí eu te exemplifico ser funcionário público ou seja imagina que eu e você praticamos um crime juntos eu sou funcionário público que você não você responderá como se funcionário público fosse por quê? porque ser funcionário público é uma condição pessoal mas está descrita no tipo como um elemento que define o crime então ambos responderão para o funcionário salvo nesses casos que a gente está vendo aqui que a lei separa as condutas de cada um corrupção ativa e corrupção passiva facilitação de contrabando e contrabando e etc ok professor obrigado então em regra o que é pessoal é só meu não se contamina não se comunica com os outros a não ser que aquele caráter pessoal esteja descrito no tipo penal o estado porperal é uma condição super pessoal né Juliana mas como está descrita lá no artigo do infanticídio lá no 123 acaba sendo transmitida contaminada e comunicada com todos aqueles é até injusto mas eu vou ter que comunicar para finalizarmos por hoje rapidinho o crime aí do 319A deixar o diretor da penitenciária ou agente público de cumprir seu dever cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico de rádio ou similar que permita comunicação com outros presos ou com o ambiente externo a gente percebe aí que tem um tipo penal muito específico né esse tipo ele envolve esse agente público que vai dentro desse cenário ser responsabilizado por ele não ter feito né o serviço pelo qual se espera que é efetivamente dificultar o acesso a esse determinado tipo de equipamento de instrumento de comunicação queridos antes de liberá-los deixa eu só fazer aqui a chamada já estou fazendo aqui pelo nome de vocês eu pergunto gostaram da aula esse ritmo está legal está confortável para vocês estão gostando tem alguma dúvida alguma sugestão vocês sabem que eu sou muito preocupado com isso e vou ser sempre né sobretudo nesse período que nós estamos vivendo só um minutinho já estou aqui terminando nossa chamada na próxima aula como eu disse no comecinho a gente vai terminar os crimes contra a administração praticados por funcionário e na quinta-feira que vem a gente muda um pouquinho o disco para só um minuto só um minutinho já estou terminando aqui alguém levantou a mão foi só uma pergunta dessas doutrinas que são acessíveis pela biblioteca online da Unifor alguma o senhor recomendaria porque já que a gente está com essa dificuldade já não pode ir até a biblioteca eu gosto eu gosto muito do Rogério Greco acho muito legal o Kleber Masson também tem uma linguagem muito didática são duas boas referências o Rogério Greco é muito didático na estrutura dele e o Kleber Masson também ambos estão na biblioteca virtual obrigada eu que agradeço viu queridos fiquem bem no caso do 319A seria o funcionário público teria no caso a intenção ele tem deliberadamente a intenção só existe na modalidade dolosa se ele apenas foi negligente ele responde administrativamente ele tem a intenção de favorecer de facilitar efetivamente o acesso a isso tá certo professor obrigado tá bom queridos fiquem bem um excelente final de semana pra vocês se Deus quiser a gente se encontra na próxima terça-feira beijo grande bom dia professor obrigado valeu um ótimo final de semana a todos